Olá, o UFPB Acontece está no ar. Estão abertas as inscrições para apresentação de trabalhos nas modalidades de comunicação performativa e comunicação oral durante a nona jornada de pesquisa em artes cênicas que ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de novembro no Campo Zoom da UFPB. A jornada de pesquisa em artes cênicas tem como proposta promover o diálogo entre os cursos de teatro, de dança e de artes e desses com pesquisadores e a sociedade em geral para a difusão de saberes nessas áreas de conhecimento. As pessoas interessadas em apresentar trabalhos nas modalidades de comunicação performativa e de comunicação oral durante a nona edição da jornada devem encaminhar os resumos por meio da plataforma digital do evento até o dia 8 de outubro, após recolhimento da taxa de inscrição por parte de todos os autores. Há um tutorial na página eletrônica do evento informando o passo a passo de como proceder para realizar a inscrição. Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Artes Cênicas da UFPB por meio do telefone 3216-7921. Marcos Vital para o UFPB Acontece. A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal da Paraíba comunica que as aulas no campus de João Pessoa ocorrerão normalmente nesta sexta-feira, dia 5 e na segunda, dia 8 de outubro. No Centro de Ciências Agrárias, no campus de Areia, funcionarão 9 sessões eleitorais e no polo presenciado Itaperuá, 4 sessões. Não há previsão de alteração nos horários de aulas dessas localidades. Na unidade de Mamanguape, do campus Litoral Norte, onde serão instaladas 15 sessões eleitorais, as aulas serão suspensas nesta quinta e sexta. O UFPB Acontece fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto